do que nós vamos ver a seguir. Eu não sei se tu és um homem católico, já foste... Sim, se tiver que ser alguma coisa. Curto-se o nosso Papa, o Papa atual? Curto, acho que sim, acho que é um bom Papa. Tivemos Papas piores. Este Papa está tão lá, tão lá. Tu já vais ver o quão está lá, a propósito da reportagem que nós temos já a seguir. Esta semana, comemoramos o 13 de Maio, o que nos deixa cheios de alegria. Verdade, sério, eu só. A Igreja tem feito progressos nos últimos tempos. O Papa já tem Instagram. Isto é oficial. O Rocha foi à rua ao escultar o povo católico. E não só. Vamos ver. Depois do Twitter, o Papa Francisco abriu uma conta no Instagram. Ora, o Vaticano está a atualizar-se. Mas será que os fiéis estão a acompanhar esta evolução? A senhora é seguidora de Jesus? Sou, mais ou menos, sim. E é seguidora do Papa? Eu gosto, gosto. Praticualmente gosto muito deste Papa, sim. Ok, então já pôs algum comentário nas fotos dele no Instagram? Ainda não. Ainda não foi lá? Ainda não fui lá, não. É este seguidora de Jesus? Ah, sim. Sim. E este seguidora do Papa? Ah, não. Não? Ok. Então não segue o Papa no Instagram? Não, não segue. Não? Ok. Mas qual é a sua opinião sobre o facto do Papa ter uma conta no Instagram? É pá, na minha opinião, olha, nem sei se é bem e se é mal. Fico naquela. Supostamente quer usar o poder das imagens para unir os povos. Acha que se o Papa tirar selfies em Meca, ali com eles todos a rezar? Em Meca? Exato. O Papa em Meca. Pois, é isso? Acha que se tirar vai ajudar a unir? Eu não acho que o Papa vá para Meca. Então acha que uma selfie do Papa com um muçulmano vai criar mais danos do que... Não sei, como o Papa é boa pessoa, ele havia de iluminar, era o coração dessas pessoas que têm termo boas e que matam pessoas inocentes. Aí concordo. Agora se eu não conseguir, é pessoas que nasceram já mesmo sem alma. Sem, sem, sem... Sem nada, sem maus. São mágicos, são mágicos, pior que o viz. Papas é coisa que gostam, não é? Sim. Já foi fazer algum comentário às fotos do Papa no Instagram? Não, porque nisso eu não consigo, não sei. Não, não. Não tem conta do Instagram? Não, não tenho. Sabe que arrisca-se a ser excomungada pelo Papa? Creio, Nossa Senhora. Pois, é verdade. E olha lá quantos seguidores é que ele tem. É, pá. Ah, pois é. Sim, sim. Estás a ver? Devia ser amiga dele, pá. Follow for follow. Podes, follow for follow. Eu acho que ele poderia pedir ajuda à Celina Gomes. A Celina Gomes é... Eu acho. Ela tem quantos? Não sei. Tem 70 milhões. 70 milhões. Ou seja, acho que o Papa devia ter um aconselhamento de figuras públicas. Exatamente. Poderá também ser uma jogada de marketing para ter patrocinadores a vestí-lo, ter marcas a apoiá-lo. Porque as figuras públicas usam muito o Instagram para promover marcas. Então eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer, eu sou uma minha pátria, que é assim. Eu sou muito católica. Eu juro por Deus. Eu venho aqui à igreja, mas eu não gosto de ser espadas. Eu só venho é por Deus. Acho que os pátritos agora não prestam. Não. Mas o que é que isto tem a ver com o que eu acabei de ver? Tem a ver com tudo. Acho que eu vou começar a pôr aquelas fotos típicas do espelho de elevador, depois com o comentário. Vestido para pregar. Pai, eu gostava muito... Isto é um desafio que eu lance. Eu gostava muito que o Papa tirasse um selfie no ginásio. O Papa no ginásio. O Papa no ginásio. Com a hashtag. Com a hashtag. No pain, no gain. A hashtag Vaticano das Comunizações. Ao ir. Ao ir. Faz sentido.